A gente pergunta, e o patrocínio do Palmeiras, quando será anunciado? Bora garoto, olha, patrocínio do Palmeiras, tem uma novidade, ontem o Estadão publicou, cara, eu queria entender o que tá acontecendo com o jornalismo brasileiro, eu passo boa parte do meu dia correndo atrás pra desmentir notícia falsa, entendeu? É impressionante. Mas tu não é um desmentidor de notícias, é que tu fica irritado, é com criação. Não, aí chega a notícia do Palmeiras, eu tenho um canal segmentado, as pessoas me cobram, entendeu? Eu tenho um apoiador, gente, que paga todo mês pra manter o canal. E aí, pô, a notícia era que a BID, a empresa aérea lá... Emirates? Emirates e a PicPay estariam disputando a camisa do Palmeiras. A BID não conseguiu resposta, a Emirates também não, tá? A BID, promessa de resposta nos próximos dias. Emirates, nenhuma. E a PicPay, não existe a menor possibilidade da PicPay estampar a marca dela na camisa do Palmeiras. Ponto final, entendeu? Agora, não pode demorar muito, por quê? Porque a Puma precisa rodar toda a linha de uniformes pro começo de... Pra janeiro, fevereiro, março e abril. Primeiros quatro meses do ano que vem. Já haverá uma nova gestão, mesmo que a Leila permaneça. Não, mas independentemente disso, Pretzel, nós vamos chegar em outubro, mês 10. Mês 10, mês 11 e mês 12. Mês 12 já é metade, certo? São seis semanas pra você ver estampa, teste de luz, como é que fica, como... Porque não é só como a camisa fica no corpo, é como ela fica na TV, entendeu? Placa de publicidade, TV Palmeiras. Tem uma série de propriedades que estão sendo negociadas. O marketing não é só o que vai aqui na camisa, que vocês estão vendo aqui, Paulo Massino. Não é só isso. Tem uma série de outras questões que precisam ser discutidas. Quantos uniformes? Quais uniformes? Qual vai ser o principal? Qual vai ser o segundo? Qual vai ser o terceiro? Qual vai ser o quarto? Qual vai ser o uniforme no Super Mundial? Isso tudo tem que estar pronto. Não dá pra chegar. O Super Mundial ainda tem tempo, mas não dá pra esperar muito. Por isso que a presidente Leila Pereira deu o spoiler, dizendo que em 10 dias teria já a questão financeira resolvida. Eu não acredito que a Crefisa vá sair da camisa do Palmeiras. Eu não acredito, eu acho que ela continua, mas talvez não continue como patrocinador master. Porque hoje, número, homoplata, calção, barra, meia, sunga, é tudo Crefisa e fã. E o Palmeiras não deve ter mais parceiros na camisa. Eu não sei quais, sei que a PicPay não será.